Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Salve, eu sou o meu Gabigol! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! E a partir de agora, combinado, não sai cara aqui no BG, ó, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, o consagrado Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui! Chega na hora do almoço e sai na hora do cafezinho, notícia atualizada, temos informação e entretenimento! Pode ter entretenimento em jornal? Pode, porque é o balanço geral, é infotenimento, é notícia, informação, entretenimento! É o novo jeito do jornalismo e o BG é pioneiro nisso, né? Vem, 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 ó! Balanço geral com Nicomedes Felício Eu tô aqui, Massulo, levíssimo hoje, sem a gravata, é porque hoje é um dia especial para o Gabigol, né? Pra mim é um dia normal, vem comigo, não me abandone! Sexta-feira é... Hoje é sexta-feira! Dia normal, dia normal, sexta-feira! Hoje é dia... É um dia comum! Dia 30 de agosto! Agosto, como diz o outro, lá vai embora! Agosto! Vai com Deus! Volte o ano que vem! O BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna! Mostrando aí, se não vejamos, a região do consagrado bairro Grande do Queijo! Olha o tamanho desse bairro, visto do alto, essa câmera da TV Leste é um sucesso, né? Essa câmera tá lá numa torre! A torre tá instalada acima de 1.123 metros de altitude! Aliás, a gente mostra esse gigante Grande do Queijo, mas cai entre nós, né? Mostra também um pedacinho do Nossa Senhora das Graças, um pedacinho da parte do centro, à direita um pedacinho do Morado do Vale, passando lá, Lamoniel, tá vendo a rodovia lá? Olha lá a rodovia! É, rodovia, variante, olha lá! E olha o final lá, olha bem no centro da imagem, mais à direita, é o bairro Cidade Nova, que começou um dia desse! Começou ali, um construindo uma casinha, outro aqui, olha lá! Olha o gigante! Ao fundo do teu loteamento! Ô, Lamoniel, vamos comprar um lote lá? Não tem condição! É, eu dou entrada! Eu tenho dois! É, não é o lá ele, né? Porque essa entrada que eu falei aí, Bebiana, é a entrada do dinheiro, né? Não é essa maldade que o Gabigol sugeriu com essa gaganata, não! É, Lamoniel, já que eu falei, né? É, vocês participam comigo nessa entrada aí! Aí sim, tem também imagens da câmera da TV Leste, que fica na sede da emissora lá, ele, mostrando aí a BR-116, ao fundo, essa imagem é sensacional! Simplesmente a pedra negra! Aí, Bituruna, que quadro bonito, hein, meu diretor? Pediu o senhor para me dar um quadro desse aí, diretor? O senhor ficou de providenciar? Que conversa é essa? Arma o quadro para eu colocar lá, olha, no meu estúdio, hein? Bonito, né? Muito bom, muito bom! Temperatura pode chegar a 32 graus! Engraçado que fala 32 graus, mas tem sentido a frio, viu? É, onde eu estou está marcando 17 graus! Umidade relativa do ar varia entre 34 e 94 por cento! Viva Governador Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Vem comigo, porque tem informação no ar! Ó, e o balaio tá cheio, olha! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Viva o Leste e o Nordeste de Minas!